Nesse vídeo aqui eu trago pra você um novo site que você vai conseguir ganhar dinheiro em dólares todos os dias e também ganhar dinheiro em criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, enfim, pessoal. É uma nova plataforma que tá lançando no mercado, beleza? Então se você for um dos primeiros usuários a se cadastrar nessa plataforma, você vai receber alguns bônus e eu tenho certeza que você vai conseguir ganhar muito dinheiro. Meu nome é André, sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, o maior canal de renda extra do Brasil. Então vamos lá, pessoal, vou mostrar pra você essa plataforma. Presta muito bem atenção, tá? Pra você entender o conceito dela, pra você entender como que se cadastra e como que você ganha dinheiro, tá, pessoal? Aí você assiste o vídeo completo, assiste até o final, tá? Pra você poder entender como que funciona, todo o conceito e tudo mais. E aí no final do vídeo você decide se você quer realmente utilizar ela ou não, tá, pessoal? Então se você tá precisando de uma renda extra, eu tenho certeza que esse vídeo aqui pode te ajudar. Lembrando, o link pra você poder se cadastrar na plataforma vai estar aqui na descrição do vídeo. É o primeiro link, tá, pessoal? Sem mais enrolações, vamos lá então pra plataforma. Antes de tudo, eu quero falar pra você que se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, tá? E deixa o likezão pra poder ajudar. E outra coisa, pessoal, tá rolando essa semana agora um sorteio de 500 reais via Pix. Então se você quer ganhar 500 reais sem fazer nada, entra no meu Instagram. O link tá na descrição do vídeo, é um dos primeiros links aí na descrição, tá? Porque lá no meu Instagram é onde eu vou mostrar, é onde eu fiz, né, o post com todas as regras pra você poder participar. Então entra lá no meu Instagram e também entra no grupo exclusivo do Telegram. Sem mais enrolações, vamos lá então, pessoal, mostrar pra vocês aqui essa plataforma aqui, tá? Olha só, eu vou entrar nela aqui. O nome da plataforma é Hi, tá? Então é Hi, né, Oi, em inglês, tudo mais, Hi. E aí você vai entrar, link eu vou deixar aqui na descrição. Quando você entrar aqui, pessoal, né, eu recomendo, eu sempre falo isso nos meus vídeos, tá? Quando você for entrar numa nova plataforma ou num novo site, beleza? Além de você consumir aqui o meu vídeo, entra e leia, tá? Leia os termos, leia as outras coisas aqui pra você poder entender melhor, tá? Às vezes eu esqueço de falar algo, às vezes passa batido, tá? Então vamos lá. Aqui ele fala, né, a maneira mais fácil de você comprar Bitcoin e tudo mais. Uma coisa bem interessante, pelo que eu entendi aqui, pessoal, olha só, tudo isso daqui são empresas que estão patrocinando essa plataforma da Hi. Então você pode ver, ó, Bitcoin.com, Crypto.com, Tencent, né, eu acho que é assim que se fala, né? Credit Suisse, né? Morgan Stanley. Então, assim, tem a Alibaba, cara, o grupo do Alibaba. Então tem muitas empresas grandes, né, e plataformas grandes e tudo mais patrocinando aqui a Hi. Então é uma boa plataforma, então é uma plataforma bem conceituada, tá, pessoal? Se tem investidores, é claro, né, esses investidores não iriam investir o dinheiro deles em qualquer plataforma, tá, pessoal? Então é uma plataforma segura e 100% confiável, né? Então aqui embaixo ele fala uma coisa bem interessante, tá? Ganha até 20% ao ano, né? Taxas de juros e tudo mais para os membros. Cresçam nossos bens e tudo mais. Como é que funciona isso daqui, pessoal? Pelo que eu entendi, tá? Ele é tipo uma espécie de um banco digital, meio parecido. Então você consegue ganhar dinheiro dentro aqui da plataforma, você ganha dinheiro deles, que é uma moeda, o Hi, que é meio que em dólar, né? E aí você ganha tipo em criptomoedas, tá, pessoal? Basicamente isso. Tudo que você ganha aqui no site, na plataforma, é em criptomoedas, na moeda deles, tá? Do site, que eu acho que é Hi, né? O nome da moeda, eu já vou conferir certinho aqui com vocês. Então você consegue todos os dias ali fazer tarefas e ganhar dinheiro. Só que outra coisa que eu entendi aqui também da plataforma, que eu achei bem interessante, é que tudo que você tem dentro da plataforma, você ganha ali 20% ao ano. Então ele é um banco digital, praticamente. Dentro, eu vou te mostrar que você consegue enviar dinheiro pra outras pessoas, né? Sacar o seu dinheiro e ganhar dinheiro realizando tarefas. Você também tem o programa de Indique e Ganho, você pode convidar os seus amigos. E eu achei bem interessante porque, cara, 20% ao ano não é qualquer banco, não é qualquer coisa que dá pra você uma rentabilidade dessa. Então eu achei muito interessante, tá? Aqui embaixo ele fala, né? Obter criptomoedas grátis. Mas lembra que eu falei pra você que se você for um dos primeiros membros a entrar, você vai ter bônus? Olha só que legal. 3 milhões de dólares em criptomoedas gratuitas destinadas aos primeiros adotantes, ou seja, aos primeiros membros, né? Inscreva-se para obter algum sem depósito ou compra necessária, tá, pessoal? Então você vai ter bônus por estar entrando antes do lançamento oficial da plataforma. Se eu não me engano, ela ainda está em desenvolvimento. Eu acho, eu acho, tá, pessoal? Posso estar falando porcaria aqui. Enfim, mas eu acho que ela ainda não lançou oficialmente, tá? Pelo que eu entendi. Mas, enfim, né? Os primeiros membros a estar entrando, vai estar ganhando bônus. Show de bola! Como que você vai cadastrar, então? Você vai clicar aqui em Web App, beleza? Ou você pode se cadastrar pelo Telegram, que daí é um botzinho que ele vai te responder e tudo mais. Você vai responder os dados. Ou pelo WhatsApp, que também é um botzinho, né? Mas, clica aqui no Web App, que é bem mais fácil, tá? Aí aqui você vai colocar o seu número de telefone, beleza? No meu caso, eu já criei uma conta, mas eu vou criar uma outra conta do zero para te mostrar como que funciona. Então, eu vou registrar aqui um outro número, tá, pessoal, que eu tenho, né? Então, eu vou colocar aqui. Muito importante você colocar o seu DDD, tá? No caso, o DDD da sua região. O mais 55 do Brasil que já vai estar setado. E aí você vai clicar aqui em Next. Show de bola! Depois disso, você clica aqui em I Agree, né? Dá uma lida nos termos e tudo mais. Vai clicar aqui. Olha só. E aí eles vão te enviar um SMS. Um código em SMS no número que você colocou. É muito simples de cadastrar, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esperar chegar o SMS. Pronto, pessoal. Depois de você colocar o código que eles vão te enviar no seu número, você vai criar uma senha, tá? Muito importante criar a sua senha, né? No caso aqui a senha, ela vai ter que ter tipo um caractere, né? Uma letra maiúscula e alguns números, né? Beleza, criei aqui a minha senha. Olha só que legal. Aí agora, ele vai pedir para colocar o nome, né? O nickname de quem te convidou. No caso, você pode estar colocando o Jovem Rico, tá? Que no caso é o meu link. Então, você coloca aqui o Jovem Rico, tá? Clica aqui em Submit e pronto. Aqui tá, no caso aí depois disso, ele vai pedir o seu nickname, né? O seu nome, por exemplo. Eu vou colocar aqui André09, tá? Clica aqui em Start Now, olha só. E ele já vai começar a carregar para nós, tá, pessoal? Olha só. Beleza. Feito isso, você já está aqui dentro da plataforma. Como que você vai ganhar dinheiro na plataforma? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, pessoal. Aqui tem algumas coisinhas, tá? E outra coisa. Ela tá em fase de desenvolvimento. Tem algumas coisinhas que ainda não estão liberadas, mas vai ficar liberada ao decorrer dos tempos, tá? Não sei quando que vai liberar, mas, por enquanto, nesse exato momento não tá liberado. Mas, com isso, você vai acumulando o seu dinheiro aqui, suas criptos, né? Suas criptomoedas. E aí, depois, quando liberar para saque, você vai sacar, tá, pessoal? Então, vamos lá. Aqui, My Total Balance, My Total Balance aqui, é onde ele mostra o tanto que você tem em dinheiro, tá? Vou voltar aqui, ó. E tudo mais. Aqui tem as suas outras informações de dinheiro na sua conta, né? E tal. Aí, aqui, pessoal, tá vendo que tem um presentinho? Todos os dias, você vai vir aqui e vai clicar nesse presentinho e vai responder alguma pergunta, tá? É uma vez por dia só que você faz isso. E toda vez que você responde essa pergunta, você vai estar ganhando um bônus ali, um dinheiro, tá? Você vai estar ganhando dinheiro na sua conta. Desse jeito, tá? No caso, uma criptomoedas, que é a moeda deles, né? Então, aqui, ele vai perguntar, né, qual que é o device ali que você usa, né? Se é Apple, se é Android. No meu caso, eu vou colocar aqui que eu uso mais Windows, né? Que no caso, computador. Clico aqui em Submit. Olha só, ele vai começar a carregar. E pronto, ó. Ganhei 2.5 High, que é a moeda deles, tá? Então, eu clico aqui em Check My Balance. Olha só que legal. Aí, ele vai começar a carregar aqui para nós e pronto, ó. Eu ganhei 2.5 High, né? Que é a moeda da plataforma. Convertido, deu 0.75 centavos de dólar, tá? Então, você vai estar ganhando a moeda deles, né? Que daí, embaixo, aqui, ele já vai converter em dólar para você. E também, pelo que eu entendi ali, né? Igual a plataforma nos diz, né? É que, por ano, você vai ter uma rentabilidade de 20%. Então, você vai estar deixando aqui o seu dinheiro aqui em dólar, né? E ele vai estar gerando uma porcentagem para você anualmente, né? Uma outra coisa legal que tem aqui, pessoal, é clicando aqui do lado, nesse bonequinho, ó. A gente clica aqui e você consegue convidar os seus amigos. E aí, você ganha, né? 50% de tudo que seus amigos ganham. Olha só. Get, né? 50% de tudo que seus amigos ganharem. Então, eu achei bem interessante porque não é, tipo, 1 real ou 2 reais por amigo que você convida. É 50% de tudo. Se um amigo seu fizesse, sei lá, 1.000 reais em dólares aqui em criptomoedas, cara, você ganhou 50%. Você ganhou ali 500%. Então, eu achei bem interessante, tá, pessoal? Acabou a bateria aqui na minha câmera, mas eu vou continuar, tá? Foca aqui no conteúdo do vídeo porque é muito importante, tá? Infelizmente, acabou, faz parte, né, pessoal? Então, você clica aqui em Copy ou aqui do lado ou aqui nesse botão em azul. E você convida seus amigos, vai divulgando para os seus amigos entrarem na plataforma, tá? E aí, todos os dias, você vem aqui, coleta os presentinhos e convida seus amigos para você estar ganhando dinheiro. Uma outra coisa bem legal, né, clicando aqui em Balance, né, ele vai te mostrar o tanto que você ganhou, tá, e tudo mais. Aqui tem Cryptocurrency, ó, mostra aqui outras coisinhas a mais aqui para você e tudo mais, né, pessoal? Aqui tem outras coisas também, pode estar dando uma explorada, tá? Aqui tem as outras moedas, tá? Então, tem Binance Coin, tudo isso daqui é criptomoedas. Essa plataforma, ela só trabalha com criptomoedas, tá, pessoal? Bitcoin, enfim, tem várias e várias moedas aqui para você estar dando uma olhada, tá, pessoal? Uma outra coisa legal também, caso você queira, tá? Você clica aqui em Buy Now e você meio que compra as moedas, ó, tá vendo? Então, você compra, eu quero comprar 25 moedas em High, né? Que no caso aqui vai dar uma quantidade em criptomoedas e aí você seleciona para você poder comprar, tá, pessoal? Ou você pode pagar com cartão de crédito também, que no caso ele agora não está disponível, mas vai estar disponível em breve. Então, você pode comprar a criptomoedas aqui também para valorizar. Então, ah, eu tenho 25 reais, né, e tudo mais, eu quero colocar aqui para rentabilizar para a gente, né? Então, você pode fazer isso, você tem essa opção, tá, pessoal? Uma outra coisa, pessoal, olha só, eu estou aqui com 1 dólar, ó, acabei de receber mais aqui, ó, mais 1.25 High, beleza? Olha só que legal, porque eu convidei uma pessoa, né, no caso eu criei uma outra conta, essa daqui é a minha conta principal. Lembra que eu criei uma outra conta, coloquei lá Jovem Rico? Então, quando você convida seus amigos, você consegue ganhar uma boa grana. Eu já estou com 1 dólar, cara, mais de 5 reais, tá? Só que ele ainda não tem a opção de saque aqui dentro da plataforma, tá, pessoal? Então, você não consegue sacar, ó, se eu clicar aqui, ó, você vai clicar aqui em Cryptocurrency, clica aqui em High Dollars, ó. Você só consegue comprar, né, então, por exemplo, eu quero comprar moeda e tudo mais. Você pode enviar para outras pessoas, né, e tudo mais. Então, você também pode enviar para as outras pessoas, tipo, ah, quero enviar 10 High Dollars, né? E aí você envia, ou você pode enviar em Bitcoin, em DOT, tudo em criptomoedas, tá, pessoal? Envia para outra pessoa pelo nickname ou pelo número de celular que lhe tenha a conta aqui, tá? Pelo que eu sei, você só pode enviar para outras contas da High, tá? Você não pode enviar para, por exemplo, outra plataforma, até onde eu sei, tá, pessoal? E aqui em Depositar e Withdrawal, que no caso é sacar o seu dinheiro para a sua conta, ele ainda não está disponível, mas ele está falando, ó, Coming Soon, então, em breve vai ser disponível. Então, você vai conseguir sacar o seu dinheiro para a sua conta, pessoal. Eu achei bem interessante, plataforma muito simples, rápido e fácil de mexer. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.